Olá, olá, olá amigos e amigas do blog do canal Entidades Ciganas da Umbanda Aqui é Emerson de Ossain, editor do blog Hoje com a quarta parte do vídeo São Jorge Barra Ogum Histórias, contos e curiosidades por Emerson de Ossain Onde eu comento sobre o livro da vida de São Jorge Bom, hoje nós vamos ver dois capítulos juntos Porque eles se entrelaçam e se interligam completamente Então nós veremos o capítulo 4 e o capítulo 5 juntos, ok? Então vamos lá Capítulo 4, os bárbaros em Roma e a mensagem do imperador Roma, sede do Império Romano, ano 299 d.C. Os romanos, que conseguiram manter sob o seu domínio o oeste da Europa Durante 700 anos, são governados pelo prepotente e presunçoso Imperiador Caio Valério Diocletianus Ou simplesmente Diocletiano A que chamavam o Grande César O imperador Diocletiano Chegar ao poder depois de fraudulentamente eliminar da concorrência ao trono dois adversários Coisa típica da época de Roma, não é? A Europa daqueles idos tempos também padecia com as agruras impostas pelos temidos bárbaros A muitos povos Roma, com toda sua riqueza e magnificência Era igualmente alvo de sua cobiça A passagem desses cruéis sanguinários pela cidade Se assemelhava a um furacão que tudo levava por diante Saqueando sem trégua o adversário impotente Não havia nem mesmo na poderosa Roma Estratégia militar ou poderio bélico Capaz de infligir a menor das derrotas aos selvagens Que nada e ninguém respeitavam Quis o destino que em determinado momento Chegasse aos ouvidos do imperador Diocletiano A história quase lenda Da existência de um certo jovem asiático Militar de exército cavalariano da Capadócia Que destacara-se na luta destemida contra os bárbaros Um príncipe da mais alta estirpe Corajoso, forte e dono de inteligência incomum Alguém dotado de autodissernimento e rar astúcia Na arte de arquitetar estratégias militares de combate A tal ponto que ele e seus audazes companheiros de batalhas Haviam conseguido o inusitado Desbaratar Expulsar De seu território o funesto inimigo bárbaro Ao saber destes fatos Os olhos de Diocletiano brilharam Sua mente arguta logo Se pôde a tecer Mil estratagemas Impressionado com o que ouvira Dos informantes E de quem depositava inteira confiança Diocletiano toma e de imediato Suas primeiras providências Ordena que se forme um secto de gladiadores Escolhidos dedo a dedo Para que montados nos mais lépidos cavalos Tomasse estrada rumo a Capadócia Objetivo Entregar em mãos ao príncipe Jorge Barra São Jorge O mais rápido possível Uma mensagem onde expunha As dificuldades de seu governo Diante dos ataques bárbaros E o clamor pela presença do jovem oficial O quanto antes Em outras palavras Um dramático apelo por socorro militar Muito pó da estrada impregnou Os uniformes dos gladiadores Do imperador Diocletiano Até que alcançassem As longínquas terras da Capadócia Quando lá chegaram Exauridos Receberam do príncipe Uma resposta que não era Exatamente aquela Que pretendiam transmitir Ao imperador Jorge Barra São Jorge Respondeu aos gladiadores Que embora se posicionasse Favoravelmente ao encontro Com o imperador romano Não seria possível Deixar a Capadócia Antes de duas semanas Pois assumiria Compromissos locais Que não poderia relegar Mesmo que a princípio Um tanto desolados Os homens de Diocletiano Ouviram e confiaram Nas palavras do mestre Jorge Sabiam que poderiam Retornar a Roma E transmitir a sua majestade O imperador A resposta De que seu convidado Em duas semanas Lá estaria Vamos para o capítulo 5 agora Jorge um líder em Roma Viu porque Tinha essa ligação Dos dois capítulos Vamos lá então Honrando A palavra empenhada Exatos 15 dias depois Jorge Barra São Jorge E alguns generais Acompanhados por um grupo De comandados Deixavam a Capadócia E marchavam Celeres Em direção a Roma Adentrando na cidade Sede do império Foram recebidos Com grandes honrarias Pelo povo E pelos administradores Para o grande César E o senado Era o início De novos E alviçareiros Tempos Contavam eles Fazer grandes alianças Militares Com os representantes Asiáticos E disso Tirar proveito Em benefício De sua Defesa O povo romano Por sua vez Muito sofrido Havia tempos Aguardava Ansioso Pela chegada Desse tal príncipe Exigia uma basta Um basta Um fim Uma finalização As invasões Bárbaras Pois estavam Mais expostos Que os palacianos Durante as pilhagens Dos invasores Ninguém tinha mais paz Ninguém dormia tranquilo Temiam represálias E precisavam Da proteção Para seus filhos E suas casas Os bárbaros Quando atacavam Roma Invadiam os armazéns E todos os depósitos E alimentos Da cidade Deixando o povo romano Inteiro Passar fome Anteriormente Várias outras Estragédias Já tinham sido Evitadas Graças aos acordos Políticos Com a Grécia O Jorge Da Capadócia Barra São Jorge Que agora é recebido De maneira Triunfal Em Roma Ovacionado Pelo povo E prestigiado Pelos representantes Do império Está no esplendor De seus Dezenove Anos De idade São Jorge É um jovem Atraente De grande Envergadura Cerca de Um metro e noventa e oito Centímetros De altura Pesando Noventa e oito quilos Musculoso Tem olhos negros E uma farta Cabeleira Encaracolada Em outras palavras Tem o porte físico De um legítimo Guerreiro Vencedor Ao falar Jorge Se manifesta De uma forma Que se faz Respeitar Pelo tom Firme Do seu discurso E o fundamento Das suas palavras O raciocínio É rápido E a opinião Forte É sábio Tudo que diz Tem coerência E faz sentido Compadece-se Da situação Crítica Dos pobres Procurando Sempre ajudá-los Diante Das dificuldades Em relação As pessoas Que conhece Jamais se engana Sua percepção Aguçada Sabe distinguir Os bem-intencionados Os farsantes A quilômetros De distância Em relação Aos inimigos É rigoroso Aplica penas Contundentes Em todos os casos De crime Por traição E derramamento De sangue Certa ocasião Aplicou dura pena A um traidor Determinou Que o mesmo Fosse colocado Dentro de um caixote Infestado De baratas Depois de alguns minutos O criminoso Apavorado Confessou O crime Intolerante Com os traidores Jorge Condena o criminoso A morrer Devorado Pelos insetos Repugnantes Tempos mais tarde A própria Roma Adotou Essa forma De tortura Para punir Seus criminosos E arrancar-lhes Confissões São Jorge Não era fácil Não Em Roma Também Chegaram a história Que Jorge Na sua cidade natal Lá na Turquia Acostumaram-se A domar Feras Perigosas Sem a menor Dificuldade Comentavam Que seu olhar Profundo Enigmático Petrificava Qualquer um Quando o imperador Geocleciano E Jorge Conheceram-se Pessoalmente Logo encontraram Afinidades O imperador Não possuía Filho Homem Sua única Filha Valéria Não preenchia As aspirações Que todo Imperador Possuía De ser Sucedido No trono Por um filho Um varão Assim o grande César Começou a fazer Uma transferência Sentimental E quem se beneficiou Com isso Foi o carismático Jorge Barra São Jorge Com o impulso Político do imperador Ele passou A ocupar Espaços Importantes Dentro do Império Romano Dotado de apurado Senso diplomático Geocleciano Passou a pensar Seriamente Na possibilidade Do príncipe Asiático Vir a unir-se Em matrimônio Com sua filha Valéria O casamento Deixaria Então De ser Uma mera Cerimônia Social Para tornar-se Um instrumento De aliança Política Pois Jorge Barra São Jorge Passaria a integrar Formalmente O grande Império De César Assim O grande César Solicitou A Jorge Que se Radicasse Definitivamente Em Roma Oferecendo A ele Todas as honrarias Possíveis E imagináveis Também Constava Dos planos Do imperador Transformar Jorge Em seu substituto No trono Quando morresse Imaginem São Jorge Poderia ter sido Um grande Imperador Romano Em Roma E foi dessa Maneira Que o imperador Romano Diocleciano Transformou Mestre Jorge Em seu braço Direito Seu oficial De confiança Com todas As prerrogativas Para organizar E defender A sede Do império Quando o imperador Estivesse em viagem Ou padecesse De alguma doença Que o impedisse De governar Seria Jorge Quem tomaria O seu lugar Na condução Dos destinos De Roma Jorge Recebeu Portanto Carta branca Para tomar Decisões E aplicar As estratégias Militares Que julgasse Convenientes E necessárias Ao aceitar O convite Para permanecer Em Roma Mestre Jorge Barra São Jorge Começa a tomar Ciência Da realidade Local Aos poucos Vai se integrando Aos novos costumes E se adaptando A nova pátria Para aprimorar A cultura Começou a estudar Latim Solenemente Fez juramento De lealdade Ao imperador Afirmando Amar Roma Como a própria pátria A capa dócea Na Turquia A partir Daquele momento Passou a usufruir Da condição De cidadão romano Entre outras ações Passou a ministrar Aulas para os militares E gladiadores romanos Defesa pessoal Estratégia de guerra E atividades Afins Logo tornou-se Um líder Incontestável Galgando mais alto Posto abaixo Do imperador Primeiro Ministro Olha como já vai Se formando A história De São Jorge Como o conhecemos Na Umbanda É comum Encontrarmos Na história Nas páginas Da história Relatos Que narram As intensas perseguições Sofridas por heróis Líderes E semi-deuses Esse é um fenômeno Antigo Real Que sempre ocorreu E ocorrerá No mundo inteiro Quando alguém Ocupa Posição social De destaque Olha bem Ou cargo Político Administrativo De grande Realce Passa A estar sempre Na mira De invejosos Inconformados E despeitados Incompetentes É o preço Da notoriedade A inveja Não consegue conviver Com o sucesso Alheio Com Jorge Da Capadócia Também Foi assim Era amado E odiado Simultaneamente Nem ele Um exemplo vivo De um homem Íntegro E bondoso Escapou A maldição Do olho Grande Pois bem Mais uma passagem Da vida De São Jorge Aqui Já temos São Jorge Interagindo A Roma Aos Romanos Ao Imperador E aonde Já começa A iniciar O seu Histórico Militar Dentro de Roma Trazendo Para nós Ubandistas Aquela imagem Do São Jorge Guerreiro Travestido De soldado Romano Isso mesmo Próximo vídeo Daremos andamento A Mais um vídeo Da série São Jorge Ogum Histórias Contas E curiosidades Lembrando que Dia 23 de abril Está aí E a data Que comemoramos O aniversário De São Jorge Não esqueçam De se inscrever Acionar O sino Notificações Deixar Um like Para ajudar O blog E o canal Entidades Ciganas Da Umbanda Na divulgação Da causa Da Umbanda E de São Jorge Para o mundo Todo E espero Vocês No próximo Vídeo Tchau